Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal De hoje eu não vou pedir pra rodar a vinheta Hoje é um dia assim muito especial Nós mulheres, todos os dias São dias especiais Todos os dias somos mães, mulheres batalhadoras Mas já que esse dia Está marcado no calendário A única coisa que a gente pode muito, muito, muito Comemorar é ser feliz Desejar muita paz, saúde Mas eu tenho certeza que muitos de vocês acharam aí Que eu não iria aparecer por aqui hoje Hoje sim eu apareci aqui pra desejar um feliz Restante do dia das mães Porque o dia praticamente já se foi Mas o que importa é a intenção E hoje eu só quero agradecer a Deus pela minha vida Por ter me dado a oportunidade de ser mãe Desejar aí a todas as mamães Um feliz dia das mães Paz, muito amor Quero desejar também aos papais Que tem que ocupar o lugar de mãe E dizer pra vocês que ser mãe já é uma dádiva E ter as nossas mães vivas É um amor maior ainda Eu não tenho muitas palavras a dizer Sou mãe de primeira viagem Talvez eu não seja a melhor mãe do mundo Recentemente eu até fiz uma postagem Porque eu tava meia depressiva Mas hoje eu tô muito feliz E hoje eu percebo que eu posso não ser a melhor mãe do mundo Não ser a mais bonita Mas de uma coisa eu tenho certeza Que eu vou ser aquela mãe que sempre vou estar ao lado do meu filho Eu acho que isso é o mais importante Peço a Deus todos os dias é que ele me dê saúde Me dê vida Pra que meu filho possa crescer ao meu lado E que eu possa ter aí força Sabedoria pra estar educando ele todos os dias Tô passando aqui também pra mostrar pra vocês a surpresa Presente lindo que o Djalma me deu Eu acho que desde que eu conheci o Djalma Eu sempre quis ter Eu sempre falei pra ele Meu sonho era ter um presente desse Ele fez o maior gesto de carinho Nesse momento ele não pôde estar participando aqui do vídeo comigo Porque ele precisou sair pra uma gravação Mas eu quero muito agradecer ele Tá sempre presente na minha vida Na vida do Pedro Que é o meu filho Hoje ele faz aí o papel de pai do Pedro E eu só tenho muito mesmo que agradecer Pra deixar o meu dia mais feliz ainda Por isso que eu estou aqui pra compartilhar esse momento com vocês Ele me deu o presente que eu tanto quis Eu apresentar pra vocês Porque eu não poderia passar o dia das mães Sem compartilhar essa felicidade com vocês Pera aí Calma aí Não saia daí não Calma aí Não saia daí não Eu apresento a vocês Essa fofura aqui Olha 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 Como é que eu sou fofo Djalma Ele me deu um filhote de husky Um sonho que eu tinha Como é que eu sou linda Olha Eu sou muito linda Agora eu vou estar treinando ela Inclusive eu quero que vocês acompanhem os vídeos Eu vou estar treinando essa fofura Pra estar aqui sempre aparecendo aqui nos vídeos E conforme eu for crescendo eu vou gravar vídeo Ele é o tempo todo com cara de mal Sonho realizado Eu sou linda demais Eu fiz uma pergunta pro Pedro Qual é o nome dela? O Pedro disse que o nome dela também é Kézia A Kézia é a minha nova comparsa De gravação da vida Eu estou muito feliz Desejo um feliz dia das mamães Feliz dia das mamães Para todas as mamães do Brasil e do mundo Eu sou assim Eu tenho um cara De mal Meus amores Foi isso Curtam, compartilhem Deixem seu like Se você não é inscrito Já se inscrevam aqui neste canal E eu espero vocês até o próximo vídeo Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau, tchau.